Espírito Santo no Nacional, junto com o CH, bate palma para o Peter aí, família. Agora chega. Vem pra cá, Peter, participar dessa final. Cadê, 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 cadê? Cadê? Vem todos os homicípulos. Ô, Peter, pra cá, meu filho. Ô, pra cá, meu camarada. Contra o Peter, já vamos chamar aqui, entendeu? Sem enrolação nenhuma. Cai pra cá. Meu mano marcou. Aê. Aê, é o seguinte. Na final, não existe palma. Na final, não existe o. Na final é barulheira, porradaria, entendeu? Faz barulho pra final da Batalha do 9. Aê. Tudo certo? Família. Agora as câmeras aqui é profissa, meu irmão. Essa imagem vai ficar linda. Joga aquele flash pra cima aí, ó. 10 minutinhos da sua bateria. 10 minutinhos da sua bateria. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Agora o bagulho fica doido. Olha o cheque aqui, olha o cheque aqui. Temos a nossa... Nosso modelo aqui passando. Ei! Ei! Quem ganhar isso aqui, ó. Levar pra casa, fazer aquele churrasco e me convidar. Cadê? Vai ficar segurando aqui. João, chega pra frente, meu irmão. Vai, vai, ó. Rapaziada, eu não vou levantar não, mas vocês não me levam a mão não, hein. Vou ficar de novo. DJ Jagui, ó! Geral, geral, geral! A mão lá em cima, a mão lá em cima! A mão lá em cima! Geral, hein! 3, 2, 1! DJ Jagui. Eu sou muito preguiçoso e nem vou me levantar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu sou muito preguiçoso e nem vou me levantar. Vai matar ou vai morrer? Geral! Wow! 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 Oi! Ah! Ei! 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 3, 2, 1! Eu era bem preguiçoso, tira preguiçada a mente. Botei majestoso, com o foco sempre a frente. Fazendo isso pelo sorriso. Ele é tão fraco, então se é pra vencer, levantar eu também nem preciso. Mas já tá tranquilo, eu tô de pé. Sempre rimando com minha fé. Esse MC aqui é ralé. Então agora vai tomar porrada pra aprender a deixar de sezer. Apanho, apanho desde cedo. Aprendi a bater dessa forma. O golpe leva peso. Ele sentou no chão, mas eu sempre decolo. O nível da sua rima é muito abaixo do solo. Então, senta o flow para aprender. Você encaixa tudo bem, PT também sabe fazer. E eu, sei que cê vai vazar. Porque eu me tornei uma bomba, faz teu pé estoporar. Tenta fazer isso e ser sinistro. Sensa de desnível, cê não teve equilíbrio. Hoje vai perder o primeiro round. Meu nível é abaixo do subsolo. Representando o underground. Underground não é abaixo do solo. Para de falar coisa sem sentido, porque nisso eu não me enrolo. Até porque a gente faz e perpetua. Underground é virar o jogo com o peso da rua. Realmente, mas me explica você. A rataria se esconde por quê? Me fala, meu mano, eu tô no proceder. Mas tem uns ratatouille que sai e não deixa de ser gourmet. A rataria, ela se espalha porque a espécie procria. Igual as minhas ideias quando é pra mente dos cria. Então, cê sabe, a púpila de lato. A diferença de quem é rataria e quem é rato. Realmente, de fato. E essas ideias de roubo eu nunca abraço. Eu sou rataria, eu não sou rato. Porque quebrada é zero, bancada cê fica sem braço. Mas bancar é com a perna e não com o braço. Então eu faço a rima nesse traço. A diferença em nós é que é doideira. Se eu tirar as tuas pernas, cê reclama. Tira as minhas, eu faço bananeira. Não sei se acabou. Fechou, 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 fechou. Faz barulho! Aê, aê. Todo respeito. Quem finalizou foi a minha esquerda. Meu mano Marco. Quer dizer, pete, pete, pete. Quem acha que deu pete, faz barulho! Já quem discorda e acha que quem levou esse round foi meu mano Marco. Faz barulho! Aê, só pra confirmar. Grita com vontade, rapaziada. É final, pô. Todo mundo sem voz já, mas vamos dar aquele último gás. Quem finalizou foi meu mano Peter. Quem acha que deu pete, faz barulho! Já quem discorda e acha que deu meu mano Marco. Faz barulho! Peter, 1 a 0. Vamos que vamos. Aê, na moral, tô com inveja do Dudu, parça. Dudu botou geral pra pular no bagulho. Aê, geral levanta a mão aí, velho. Geral, geral, mão lá pra cima. Eu quero ver geral. Eu não vou ficar aqui embaixo, não. Essa daqui, geral, aqui em cima. Assim, ó. Geral! Ei, trágico! Pro! Dug do Senhor, mas vai matar ou vai morrer! É sério, é trágico! Pro! Dug do Senhor, mas vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Vê! Uou! 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 Ei, satisfação, boa noite, hein? Boa noite. Ó, esse cara é câmera, ele gosta de televisão. É, beat de trio. Peter dá melhor e assim, B é íntimo. Seja trio, grime, sei lá qual é o ritmo. Eu, bota pitar. Sabe por que não tem mais frescura? Eu sou música periférica, independente da origem da cultura. Ih, sabe que eu aprendi como que desenrolar. Você se enrola, não compra a própria língua. Cuidado, meu amigo, pra não se forcar. O seu talento, ele é inexistente. É melhor você melhorar. Porque senão, meu amigo, não importa qual a possibilidade. Exceto você pra apoiar. Você sabe bem, por isso vai além. Beat de trio, mano. É ideia, não é só falar de zen. Mas tranquilo, mano. Se eu falar demais, eu posso acabar morto. Porque você sabe muito bem que a língua é o chicote do corpo. Você fala de trio. Você tá ligado, meu mano? Não fode. Mas se você quiser, eu te mato. No rap, Chicago, Gradual, Detroit. Tanto faz, meu amigo. Você tá ligado, mano? Entende. Não importa o beat, o DJ tá ali te batendo em vertente. A língua é chicote da mente, beleza, ô meu camarada. Mas a língua também vai servir de ponte. Sua mente foi estruturada. Outra coisa? Sabe comigo, não pode. Ele me bata no beat Detroit. Eu mato em qualquer beat no 9. Ou no love, mas você tá ligado, mano, que eu tô tranquilão. O 90 já pediu a mano em casamento. Hoje não tem mais paixão. Não adianta vir com esse love. Sabe que agora, mano, cê sussurra. Só vai ter soco na cara, irmão. Acorda, a vida é dura. Como não tem mais love, meu amigo, eu vou lhe perguntar. Se o pedido de casamento foi hoje, é porque ele ainda tem muito amor pra dar. Da mesma forma que ela. Sabe que essa é a minha visão. Eu não me apego ilusão. Existe amor e existe paixão. Realmente, existe paixão. Existe amor, existem as paradas. Existem pessoas que só se iludem porque tem a mente muito equivocada. Ele tem muito amor para dar. Essa é a parada. Só que eu sou MC. E aqui em cima, o que eu tenho pa te dar é muita porrada. Bate! Porque pra mim tá bem pouco. É. Sabe que pra mim você é um mo louco. Existe quem fica equivocado. Sabe que é assim. Sabe quando eu me equivoquei. Quando eu decidi me amar outra pessoa antes de mim. Realmente, isso daí não é algo sobrenatural. Porque quem entende as próprias mentes. O amor próprio é primordial. Cê tá ligado, meu mano? Cê sabe que cê tá esmo. Como que você quer amar alguém, se você não ama nem a si mesmo? O que? O que? O que? O que? É o respeito. É a última vez nesse ano que eu vou falar isso, véi. Faz barulho para o terceiro round. DJ Tiaguinho! Vamos que vamos! Ai, caralho! Bora em cima, bora em cima. Ei! 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 O Espírito Santo que tava de canto agora é o melhor freestyle do Brasil. Ei! O que? O Espírito Santo que tava de canto agora é o melhor freestyle do Brasil. O que? O que? E vem! Ei! Ei! Pistole em 3, 2, 1, rima! É um freestyle bem feito e tom toma daquele que alimenta o corpo e a alma. Mesmo quando eu me encontro estressado ou quando no equilíbrio eu encontro a calma. Independente de qualquer parada, é, sabe que eu não sou bobo. Não mando as cartas, eu recebo as cartas, eu não mando a jogada, mas ganho o jogo. É, é sobre isso, meu ofício é muito diferente do que lhe convém. É porque aprende que a mente é uma ferramenta, ela não vira refém. Eu tava meio iludido, sabe que agora eu vou mudar essa história. A realidade é no que eu acredito, não mente na base de uma ilusória. Essa fita de realidade, mano, é tamanho. Eu tô abrindo portais, indo pra outra, me chamem de doutor estranho. Realmente, meu mano, você sabe, mano, que a verdade é nu e crua. Minha realidade é da rua, ela é igual a sua. Então, cê sabe bem como que isso funciona. Falar sobre relacionamento é fácil, esse sentimento não vem à tona. Até porque cê sabe que quando eu rio, eu faço isso com tanta clareza. Sobe e mata seus sentimentos, faz por legitima defesa. Não mata o sentimento, duvida, parou o sentimento, essa é a parada. Ele abriu no portão, é o doutor estranho, vai pro universo sem rima manjada. Porque essa já foi, sabe que esse é o momento. Eu valorizo sem relógio, controlo minha vida, nó joia do tempo. Você sabe, mano, que isso é momento. Só que quando eu tô com o microfone, é a joia do argumento. Eu sou um doutor estranho, sabe o que eu faço aqui no sapatim. Mas é que eu tô preguiçoso, eu vou deixar minha capa vencer por mim. Joia da mente, do pensamento. Você precisa de uma joia que te ensinei a ter um pouco de fundamento. Sabe por quê? Ô meu amigo, a ideia tava feia. Eu fiz sua joia virar Swarovski. Swarovski eu fiz virar areia. Vira areia, cê sabe, mano, o cognitivo. Mas se zê não sabe da areia, o cristal também se torna vidro. Realmente você sabe que eu faço freestyle e eu nunca sou zé. Hoje a joia era no pescoço, a senhora atrás era ela no pé. É, ela no pé. Ah, vamo, vamo, vamo. Era ela no pé, tudo bem. Sabe que o pé tenta a revolução. Engraçado, ele se emocionou, começou a trocar os pés pelas mãos. Ih, essa é a história, já não tem segredo. Era vidro, pergunta pro vidro como é que ele se cortou depois de tocar meu dedo. Realmente pode ser, mano. O vidro pode até tá no nível muito quente. Mas sinceramente, sabe, deixa eu te falar. O vidro pode ser um reflexo pra você se enxergar. Ou o vidro pode somente tá no muro pra nós não pular. Barulho pra batalha. Essa, esse é o último round desse ano. Faz barulho pra batalha. Família, tem dois sonhos envolvidos aqui. A gente precisa que você vote com justiça. Aquele que hoje, agora, nesse round conseguiu se sobressair, você precisa torcer pra esse cara que você acha que foi o melhor. Então, torcendo, vibre, grite, pro cara que você achou que ganhou. Aí, com todo respeito, quem finalizou foi meu mano Marco. Quem acha que Marco é o grande campeão da batalha do 9, faz barulho! Barulho! Computado. Ei. Agora, diferentemente, quem acha que quem levou essa batalha foi a minha esquerda, meu camarada Peter. Faz barulho! 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 poupa as energia, poupa as energia, tira tema final. Quem acha que deu, Marco à minha direita, faz barulho! 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 Fechado. Puta que... É, ninguém aguenta mais. Agora é pra saber quem acha mesmo. Quem acha que deu? A minha esquerda. Meu camarada Peter. Faz barulho! Cavalo. Família, por unanimidade de toda a organização na Batalha do Nove, o grande campeão dessa batalha é o nosso camarada Peter. Faz barulho para Peter! Um, um é campeão! 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 Irmão. Um é campeão! Com toda a modéstia do mundo, eu já fiz muita história em batalha. Muita. Mas eu nunca ganhei duas batalhas importantes no mesmo dia, mano. Peter, hoje você fez história, irmão. Faz barulho para Peter! Que o campeão! Um, um! Vamos lá! Família, agora é o momento. Chega aí, Marco. Agacha aqui. A gente vai tirar uma foto aqui